Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de Gerente Kim, porque o bagulho tá muito, mano, muito louco, o Sandak apareceu, tá ligado, o bagulho tá muito da hora. Mas antes de começar, já deixei seu like, se inscreva no canal, ofereça os links da descrição, entre aí no Telegram no Discord, e agora assinar os recados, bora logo pro vídeo. Bora lá rapaziada, capítulo 81 de Gerente Kim vai falar como que o parque de show convenceu o Sandak a se pá, né, uma hora atrás. Ah não, achei que ia mostrar ele convencendo o Sandak, porque porra, mano, pode tirar o Sandak da casa dele, é um parto, né mano. G1, entendido, G2 confirmado, blá blá blá, estou pronto, tudo certo. Vice-Ministro, tudo pronto, certo. Ouçam com atenção, a partir de agora vamos nos infiltrar na Coreia do Norte. As rotas de movimentação são o túnel 667 e o túnel 59. Vão também para o túnel 47, o destino é beobal, como todos sabem. Duas equipes do Monte Bayek do Sun e a 17 Vênus estão em movimento. Não se preocupe com as consequências, foram eles que se infiltraram primeiro no nosso território. Então isso que estamos fazendo é justificável. Ah mano, olha esse cara, velho. As relações entre o Norte e o Sul eram apenas uma repetição intensa de manipulações e infiltrações. As pessoas comuns não sabem disso, mas já estamos acostumados, não é mesmo? Desde que não chamemos atenção, não haverá problema. Também não vamos aparecer com um helicóptero porque... Me... já tá ligado quem que é, né? Que? Quem é aquele? Quem está pilotando o helicóptero? Esse helicóptero é nosso? Pelo visual parece ser o helicóptero da equipe de operações especiais. Não. Esses com certeza não são meus homens, mano, olha quem que é, né? Mas está tudo bem mesmo roubar assim desse jeito. Mesmo que seja um soldado, isso é demais. Quer roubar? O nome disso é pegar emprestado. Mano, olha o parque de chão, velho. Que velho safado, né? Você nunca ouviu esse termo antes? Isso me lembra dos velhos tempos, não é? Velho companheiro de guerra. É, mano, ele conheceu ele no exército mesmo, Sandak. Porque é um velho companheiro de guerra, tá ligado? Mano, ele com essa roupinha aqui é brincadeira. Mas, mano, ele tá mais velho aqui do que em Roll to Fight, né? Mas, mano, você tá acabado, hein, Sandak? Porra, tá no crack, amigo. A carinha dele. Tá ficando velho calvo, né, mano? Sim, no passado pegamos muitas coisas emprestadas. Sinto falta daqueles tempos, mano. O Sandak é pica, né, mano? E esse, menino, parece que o helicóptero entrará no espaço aéreo norte-coreano em pouco tempo. Nesse ritmo, tudo vai por algo abaixo. Mano, o gordola aqui, tá ligado? O vice-ministro querendo entrar na suíde. Enquanto isso, o Park de Chão de helicóptero no full dunce, né, mano? Vice-ministro, também descobrimos vestígios de alguém acessando nosso servidor. Especificamente nas plantas da prisão de Belbal. Mano, olha esse cara, velho. Merda. Caralho, pô, eles estão brincando com a gente? Já chegou, conseguimos obter a planta da prisão. Bem, então, vamos lá. Mano, o Park de Chão também, ele vai entrar pela porta da frente como se... Mano, não foda-se, mano. Olha lá. Ô, sem mancada. Eu tenho dó desses carecas aqui da tropa dos calvos, porque, mano... O Sandak e o Park de Chão vai amassar eles, velho. Nossa, mano. Sinto muito, mas não temos muito tempo. Vamos terminar com isso rápido, ok? Mano, já chega o tarado por granada, né? Mano, como esse cara gosta de uma granadinha, né, mano? Tá de sacanagem, velho. Filho da mãe. Como eles entraram? Vamos. Nossa, moleque. Pô, sem mancada. Acho que o Sandak é o que tem as melhores técnicas de luta, assim, de... Como que a gente pode dizer, né? Formas efetivas de lutar contra qualquer tipo de estilo, né? Mano, o Sandak é muito brabo, velho. Caralho, olha lá. Desviando, toma. Certeza que ele vai falar. Vamos lutar contra um bastão elétrico, né? E vai começar a ensinar ali. Mano, olha lá. Mano, na moral, olha esse cara. Porque assim, ó, você vai lutar contra o líder do Gil, mano, ele tanca esse monte de bagulho elétrico aí no corpo dele. Porque ele é um psicopata, né? O Sandak toma o chinelinho dele aqui, ó. Só... Tá ligado? Mano, o Sandak é muito bom, velho. Nossa, ele já meteu um chute no joelho, já. Meu Deus, mano. Droga, seu maldito. Ataquem ele. Mano, você veio de helicóptero? Como você, eu sou bem inexperiente. Achou que eu não poderia me infiltrar no norte? Depois eu te explico os detalhes, né? Primeiro vamos cuidar de você. Ah, deu meio que tipo um antídoto pro veneno, né? Quem é aquele cara? Ah, o... O genente que não conhece o Sandak, mano. Ele não é da Ares, é um camarada das antigas. Hoje ele é só um pai de família, assim como você. Não. Não posso ajudar. Viu? Sabia, mano? É muito difícil tirar esse verbo da casa dele, velho. Na moral, mano. Por quê? Claro que você pode ajudar. Não precisa ficar muito tempo. Como eu não ficaria por muito tempo se você está indo pra Coreia do Norte? Pelo menos ajude com as táticas. Estou aposentado. Agora eu só quero levar uma vida tranquila cuidando da Gael. Você sabe, não é? Que Gael não pode viver sem mim. Calado. Esqueceu o que me disse no passado? Ah, olha aqui, ó. Mano, mas esse maluco aqui não é o Sandak, não, né? Não importa o que aconteça, você sempre protegerá a família. Pra onde foi o cara que disse isso? Aliás, você sabe melhor do que ninguém. Como é difícil criar uma filha sozinho. Mano, por que que... Porra, podia revelar um dia, né? O que aconteceu com a mãe da Gael, né, mano? Na moral. Meu amigo tem um passado difícil, assim como você. Não pode fazer alguma coisa pra ajudar? Querida Gael. Ai... Será que já tinha mostrado essa cena aqui? Não lembro, mano. Não. Nossa, moleque. Só dessa vez, né? Na próxima vez, não vou nem ouvir você. Pô, ele se rendeu porque na hora que ele falou Cara, meu amigo tem uma vida difícil. Criar a filha sozinha igual você. A verdadeira é difícil. Você não pode ajudar, mano? Aí ele meio que... Ah, caralho. Aí é foda, né, mano? Aí eu vou ter que ir, né? Aí eu vou ter que ir. Isso já faz muito tempo, hein? Como lutar e vencer contra uma maioria? Mano, lá vem ele com suas táticas, hein? Lá vem ele. Estilo avançado. Mano, lá vem, né? Mano, o mais legal é que... Olha o parque Gishou. Ele vai no full done, dando risada ainda, né? Enquanto o Sandak tá lá tendo que se concentrar pra caralho, mano. Já se esqueceu do seu primeiro ensinamento, velho amigo? Do que tá falando? É o básico. Não vire as costas para o seu inimigo. Mano, tá um de costas pro outro, né? Caralho. Mano, que... Mano, que capítulo, velho? Quem diria que um dia viríamos, né? Que viríamos, né? A ver parque Gishou lutando lado a lado com o Sandak, mano. Que, mano, na moral, podia revelar o nome verdadeiro do Sandak. Que a gente sabe que não é Sandak. Sandak é um apelido, né, mano? Faz muito tempo. Eu sei. Bem, vamos começar. Toma, moleque. Por essa nem o Daniel esperava, tá? Nossa, moleque. Ah, mas eu planejei minha vingança. Toma o Sandak dando um chute no seu joelho aí, seu otário. Bem, você finalmente me encontrou, código 66. Sente-se. Vamos conversar um pouco. Sente-se. Eu não vou repetir de novo. Vem. Pessoal que eu não a encontraria só porque você quebrou o localizador, seu idiota. Vou falar uma última vez. Sente-se. Nossa, moleque. Me recuso. Não vou mais obedecer as suas ordens. Ah, parece que você não está entendendo a situação. Não. Meu Deus. Mano, eu estava com medo. Pô, na hora que ele colocou a arma aqui, eu até pá, mano. Falei, não. Não é possível que ele vai fazer isso. Não é possível, mano. O cara... Meu Deus, mano. Não, mano. Não, 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 não. O que foi que eu disse? Eu disse que não diria duas vezes. Seu maldito. Mano, não é possível, velho. Ele matou ela mesmo, de verdade? É sério isso? Ah, está de sacanagem. Bora lá, rapaziada. Capítulo 82. Não, não é possível que ele... Mano, só deu um pipoco na cabeça dela. Assim, do nada. Não, 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 não. Não, não, não. Está trolando. Não é possível. Tudo isso é culpa sua. Mano, não é possível, velho. Nossa, mano. Não é possível que ele fez isso, velho. Esse cara está louco, mano. Esse cara está louco, velho. Mano, só para avisar. Se você me ignorar mais uma vez... Meu Deus, mano. Como é que pegaram a Minji, mano? Mano, como é que pegaram a Minji? Se ela... Se ela estava com o Han So... Você acha que sua filha vai sair ilesa dessa? Acabei de receber uma mensagem dos rapazes da República agora mesmo. Mano, eles estão com sua filha. Olha, abra bem os olhos e veja. Neste momento, sua filha está sendo mantida refém junto com o Han So, né? É isso. É o que eu estou dizendo. Não, não é possível. Não, esse cara está mentindo, velho. Não é possível. Não tem como os caras ter pegado o Han So, velho. Ainda mais com a Ninja lá, mano. E o gerente de departamento. Não tem como, mano. Só com a trapa do calvo ali, não tem como os caras ter catado o Han So, mano. Não, sem chance, mano. Quando isso? Então, vamos lá. Vamos falar só mais uma vez. Você não vai ter outra chance. Sente-se. Código 66, seu lixo, né? Não, não, não. Os caras estão mentindo louco, velho. Sente-se agora. Mano, a Noé morreu mesmo, velho. Não, não vou repetir. Vamos. Nossa, ela está morta. Não acredita? Mesmo você vendo, ainda não acredita. Você acha que ela ainda está viva? Nossa, ele pegou e sacou e começou a descer um pouco nela. Caralho, esse maluco está trolando, mano. Esse maluco vai... Mano, ele vai morrer de um jeito tão... Nossa, mano. Está vendo agora? Sabe, em toda a minha vida é a primeira vez que eu vejo um cara tão sem vergonha como você. Um agente do norte que não é apenas desertor, mas também deixou uma mulher por quem... Por quem estava apaixonado tomaram um tiro na cabeça. Além disso, você ousou até mesmo sequestrar o líder supremo. Você esperava mesmo sair vivo? Achou que viveria tranquilo fingindo estar morto? E você não acreditou mesmo nisso, né? Você nunca terá uma vida tranquila enquanto eu estiver vivo. Ah, mas isso aí a gente resolve rapidão, né? Isso aí a gente resolve bem fácil, tá ligado? A república sempre irá persegui-lo. Até que você morra, olha só. É isso mesmo. Nossa, mano. Essa expressão. Estava com tanta saudade dela. Dessa expressão de não saber o que fazer. Mesmo depois de ver sua esposa morta, com medo de perder sua filha, ele está fazendo ele segurar todo o seu ódio. Mano, vou aproveitar um pouco mais. Veja só. Que isso aqui, mano? Estrela cadente. Relatório da operação. Ah, reportar logo após o assassinato do código 66. Faça apenas uma palavra minha e você será um homem líquido. O homem livre, né? O código meia-meia está morto. Eu, o Daniel Baeco, confirmei pessoalmente. Só preciso falar essas palavras e tudo acaba. Por outro lado, sua filha morre se eu fizer isso. Claro, existe outro jeito. Tirando sua própria vida. Não, esse cara está trolando, velho. Nossa, então ele quer que o gerente Kim se churrasque, né, mano? E agora, o que vai fazer? Escolha código meia-meia. Você morre e salva sua filha? Mano, você acha que se o gerente Kim, mesmo se ele se churrascar, o cara vai deixar a filha dele sair fora? Não, nem fodendo, mano. Você apresse e mostre pra mim que minha vingança não foi em vão. Mano, eu a trouxe ela, senhor. Eu procurei a que tivesse a aparência corporal e facial o mais semelhante possível. O que o senhor acha? A aparência precisa de um pouco de cirurgia plástica, eu acho. Quanto ao corpo, ele pode mudar se você passar fome e batermos nela, né? O que? Passar fome e me bater? Ninguém me disse nada disso. Só me disseram para fingir. Cortem a língua dela primeiro, entendi. Filho da mãe, mano. Eu sabia, velho. Tava muito estranho isso aqui, mano. Tava muito estranho. A mina é uma atriz, velho. Igual a mina do gerente Kim era lá no passado, velho. Era uma atriz que ele catou, contratou. Só que ele, porra, torturou ela para ela ficar parecida, mano. Então ele também mentiu entre ele ter pegado a Mingi, mano. O cara tá só no do fake, do fake, do fake, mano. Sabe, já fui enganado por atores do passado. Não confio nesse tipo de gente. Por isso que ele cortou a língua dela. Porque para ela não poder contar para o gerente Kim que não é ela, né, mano. Não precisamos de atores. E se de uma mulher que seja realmente à beira da morte e se pareça com a esposa do Código 66. Cara, onde? Mano, olha até onde esse cara foi, velho. Pô, eu tava achando muito estranho que ela estivesse viva. Mano, como é que o Sr. Joe ia estar envolvido nesse rolê, mano? Tá ligado? Tipo, Daniel Baiaque obtive as fotos da filha do Código 66, certo? Quero que você manipule as fotos sem que pareça óbvio. Aí, depois que a cirurgia plástica daquela mulher terminar, pintem o cabelo dela regularmente. A esposa do Código 66 tinha cabelo preto com um tom azulado. Mano, olha que psicopata. Olha até onde ele foi, mano. Meu Deus, mano. O cara, mano, vai... Por isso que ele atirou na mina sem dó. Era uma atriz, tipo, qualquer, mano. Meu Deus, mano. Já que vamos enganá-lo. Temos que fazer isso direito. Temos que deixá-la igual a esposa dele, da cabeça aos pés. Eu sei que no final você vai acabar tirando sua própria vida. Porque você quer salvar sua filha de qualquer forma. Vamos, escolha depressa. Mano, esse verme, mano. Ele não vai passar... Mano, esse maluco aqui, doce, mano. Ele precisa sofrer muito, velho. Escolha sua morte, louco, né? No momento que você tirar sua vida, vou te mostrar que você foi enganado. Quero ver que tipo de cara você vai fazer no momento que tirar a vida, né? E depois que descobriu que as fotos da sua filha eram falsas e que sua esposa nunca esteve viva. Isso é verdade? Realmente é o canal interno da República. Se eu enviar isso como se eu tivesse morrido para a República, eles realmente vão acreditar que eu morri? Então a minha escolha é... Eu e a minha filha, ambos, nós não vamos morrer. O quê? Eu disse antes. Que não serei mais manipulada por você. Nossa! Será que a gente percebeu? Ou ele só está no puro ódio mesmo, meio que do tipo... Não, não é possível, velho. O quê? Ele sabia de tudo? Desde quando? Até mesmo na foto? Como? Espera um momento. O que é isso no seu punho? O que é isso aqui no punho dele, mano? Tem só cicatriz, né? Ué? Como assim, mano? Isso é como uma medida temporária. Eu fiz a injeção, mas como eu já disse, é apenas uma solução temporária. Ilimitado, né? Quanto? 30 minutos? Não, 15. Certo, obrigado. 15 minutos é o suficiente. Espera, deixa eu ver suas mãos. Que isso, mano? Parece um tipo de veneno. Não, não é veneno. Isso é tinta capilar. Mano, foi aqui que ele percebeu que era mentira, mano. Nossa, ele estava só metendo louco, mano. Fingindo que estava caindo no papinho dele, velho. Tinta capilar, mano. Era de pegar no cabelo da mina, né? Caralho, ele descobriu por causa disso, mano. Tá tudo bem, olha lá. Eu volto já. E dá um fim a essa maldita conexão com a Coreia do Norte, né? De uma vez por todas. Então? Tudo isso era mentira desde o começo. Caramba, mano. Ele percebeu por causa da tinta, velho. Aí, mano. Aqui é azedo pra você, né? Pô, você veio metendo louco, mano. Nossa, você está muito lascado. Só pude descobrir graça a tinta de cabelo que ficou em minhas mãos quando eu a ajudava. Nossa senhora, velho. Aí ele percebeu que era fake do fake, né? Mesmo sabendo que era mentira, eu queria acreditar. Mesmo não sendo verdade, eu queria protegê-la só por um momento. Uma última vez. Ah, mano. Ainda bem que não era ela, né? Mas a atriz aqui pagou à toa, né? Pagou a vida dela, mano. Mano, simplesmente à toa, né? Nossa, ela era muito bonitinha naquela época, né? Caralho, velho. Eu estava feliz junto dela. Nossa, esse maluco aqui vai apanhar tanto, mano. Nossa, você vai apanhar tanto, seu otário. Agora eu preciso me recompor. Nossa, certo, né? Nossa, o que esse Daniel Bayek aqui vai apanhar não está escrito, mano. Eu devo... Obrigado por baixar agora, né? Eu devo me levantar. Graças a isso, eu tive o prazer de atuar também. Mano, ele simplesmente virou um ator aí. Porque ele fez até aquelas caras e bocas, meio que tipo, como se estivesse com muito ódio, né? Falou com o gerente que estava metendo o Johnson, mano. E me recompor. Levante-se. E dar um fim a essa maldita conexão com a Coreia do Norte. Como você disse, nós temos que terminar isso. De uma vez por todas. Mano, esse cara aqui, velho. Eu vou ter que dar um braço e torcer. Mano, ele fez uma... Porra, ele montou um plano... O plano do plano do plano, tá? Beleza, que os oponentes dele não tem como perder. Que é, mano... Para que a gente enxerou o Han Su-seong, Gerente Kim, Sandak. Olha os níveis dos caras. Não tem como esses malditos perder. Mas esse cara aqui chegou perto, mano. Ele meteu um... Mano, se ele não tivesse se descobrido por causa da tinta capilar lá, mano... O plano dele ia funcionar, mano. Na moral, velho. Caralho, mano. O cara foi muito longe nas artimanhas, velho. Foi, mano. Ele pulou foto, pegou uma atriz. Mano, o cara foi... Ele foi longe, mano. Ele tentou de verdade, né? Tá bom, então esse aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixe seu like. Se inscreva no canal. Confira o seu link na descrição. Entra aí no Telegram, no Discord. Mais tarde tem mais um vídeo de Gerente Kim. Te vejo lá e nós estamos juntos. Adeus e falou!